É homem Pitbull dos teclados chegando aí, ó Pitbull dos teclados Aristeu Costa, aí ó Esse é moral, hein? Esse é fera, hein? Só ouro Só ouro Eu próprio se fizer uma voz sem gostar Eu te amo, não vou Sem você não quero ficar Eu te amo, não vou E vou lançar a água de limpar É pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Um bravo, um bravo E parabéns pra você Nesta data querida E muitas felicidades E muitos anos de vida Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Tchau É isso aí, meu irmão E é isso aí E é pra lá, viu? Cris Peligona Estamos juntos Muito obrigado, hein? Maria Luísa Beijo, abençoe sempre, viu? Sucesso Maria Luísa Felicidade dos anos seguidos, tá bom? Passando o Espírito Joga Tu vai se despedir até Cagista Festinha aqui, ó Aniversário Que manda um amor demais, hein? Respira e vulga O rei do Youtube Inscreva-do E aí Que manda um cara Para você Mais pra você Obrigado.